Saudações a todos pessoal, mais um dia de aprendizagem. Quem fala para vocês é o Belizio Miguel Santos Antônio. Hoje estou aqui para te ensinar a mexer em um aplicativo. Eu sempre utilizo esse aplicativo para partilhar todas as minhas experiências, ou seja, fazer logomarca ou fazer um paflet para determinadas atividades, vias eletrônicas ou publicidades, que assim a Sociência da Educação utiliza. Então nesse vídeo você vai aprender as novas funcionalidades do PostMac 2022. Ela sofreu uma nova alteração no aplicativo, basta que vocês vão até o vosso Play Store e baixem o aplicativo. Então pessoal, nos vimos do outro lado. Infelizmente o aplicativo não dá para fazer a gravação da minha tela. Eu vou gravar junto com a câmera, então nos vemos do outro lado. Até já pessoal. Então pessoal, estão aqui o aplicativo, nesse, 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 nesse live. O aplicativo é isso aqui. É isso aqui embaixo que vocês vão abrir. Ela está pedindo que tem que se ligar à internet. Eu vou ligar à internet. Ele vai, 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 vai dar o acesso ao aplicativo. O aplicativo é PostMac, PostMac, ou seja, o PostMac dá a possibilidade de você fazer logotipo, logomarca e também pafletes de qualquer atividade sem utilizar o computador. Então pessoal, a net está um pouquinho assim lenta, mas já vai abrir. Então pessoal, aqui temos, temos que abrir o, você vai encontrar aqui, Real, Real de Mega. Aqui tem a publicidade, isso, isso, isso é normal, como qualquer aplicativo que é gratuito e aparece sempre uma publicidade para vocês aqui perceberam o assunto. Temos aqui o Criativo PostMac, ou seja, aqui temos modelos de PostMac que já foi preparado, que você pode muito bem fazer a alteração. Aqui tem o Criativo, que você pode criar a base da sua própria mente. Aqui temos o MySarv, ou seja, todos aqueles aplicativos, todos aqueles que você fez e está em salvar. Temos aqui, também temos aqui EditMac, PostMac. Então pessoal, basta que vocês clicarem aqui, vai haver uma publicidade, sempre vai haver uma publicidade. Apenas nesse vídeo eu estou para te mostrar como funciona o aplicativo e posteriormente eu vou te ensinar, numa boa, ele vai abrir, vai abrir, vai abrir todos os modelos que você desejar. Ele está abrindo, infelizmente ele não me permite gravar o ecrã do meu telefone. Então essa é a única possibilidade que eu te levo a entender só um pouquinho sobre este aplicativo. Novamente a internet está lenta, ela deve ser uma internet muito, muito rápida para assim abrir os outros modelos. Já que ela não está abrindo aqui, eu vou abrir aqui nos meus modelos. Temos aqui já vários, que eu já fiz. Temos aqui esse do professor, do professor, do professor, da Sociedade da Educação, como você veja lá, da Sociedade da Educação. O LIV, mestre do educador especial, professor do mato, quinta-feira, 22 horas. Temos aqui o que foi nosso convidado, o Juvenal Wenger. E temos aqui o moderador. Então pessoal, você pode muito bem criar isso. Eu vou fazer vídeos mais, 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 mais focos sobre este assunto. Vou trazer como se utiliza todas as funções. Fiquem atentos, a Sociedade da Educação. Então, são atualizações do Post-Mec 2022. Até já pessoal, fiquem bem. Eu sou Belize Miguel Santos Antônio e fomos.